Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A CITA realizará no dia 10 de abril uma palestra sobre motivação e inovação, para os profissionais que querem aprender novas estratégias para fazer o diferencial no seu negócio ou no trabalho. A palestra irá abordar diversos assuntos, entre eles atendimento na era da tecnologia, comunicação e interatividade, novos fatores de motivação, entre outros. Realize sua inscrição na CITA e participe. O valor de inscrição para sócios e funcionários será de R$ 25,00, e para não sócios, R$ 40,00.